Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Hora da Notícia, nesse finalzinho de noite, e dessa vez eu trago notícia da atriz turca Damat Özdemir. E para ficar por dentro das últimas novidades sobre a atriz turca, gruda aqui comigo nesse vídeo, do início até o final, que eu conto e mostro tudinho para você. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades sobre a atriz turca Damat Özdemir. Antes de trazer para vocês as últimas atualizações da atriz, eu vou começar trazendo uma matéria que saiu na revista digital turca Master Haber, que vem com o título Damat Özdemir abalou as redes sociais com suas novas poses. Damat Özdemir publicou suas novas poses em sua página do Instagram. Damat Özdemir, que tem uma grande base de fãs em todo o mundo, apresentou suas novas poses aos 16,3 milhões de seguidores em sua conta do Instagram. Özdemir, de 32 anos, que compartilhou suas fotos coloridas, uma após a outra, com a nota TB, A foto que eles estão falando são essas daqui, referente a essa postagem que a atriz turca fez ontem. As postagens da bela atriz atraíram grande atenção nas redes sociais. As fotos de Özdemir tinham as legendas, eles querem dizer aqui, na verdade, os comentários que as pessoas escreveram sobre a foto. Eram assim, as flores estão desabrochando aqui, entre aspas, onde quer que você vá, brilha, é rainha. Comentários como esse foram feitos. As postagens que receberam cerca de 3 mil comentários revelaram, mais uma vez, a influência de Özdemir nas redes sociais. Essas curtidas e comentários mostram o quão popular Özdemir é entre seus seguidores. E assim, encerra a matéria, várias matérias saíram no dia de hoje falando sobre isso, sobre o número grande de curtidas que Demet Özdemir recebe em cada postagem que ela faz em suas redes sociais, que sempre acaba sendo realizando um sucesso, já que há muita interação de seus fãs. E hoje, a atriz turca atualizou novamente o seu Instagram. Começou aqui com duas postagens em preto e branco, em seus stories, onde ela está aí com uma amiga viajando. Mas a foto que mais chamou a atenção foi essa que ela fez no finalzinho da noite, aonde ela escreveu assim, Partiu! E ficou a grande pergunta, para qual local será que a atriz turca está indo? Algum palpite? Conta aqui para mim nos comentários, que eu quero saber. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês notícias rapidinhas sobre a atriz turca Demet Özdemir. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui! Fui!